Desce na favela, só no Newton, Jeff e o Tomarrão Eu menor de idade, faturando, mais de meio milhão Eu assombrando na vixinha, não quem segue do lado acompanha os feão Quarto sofistão, mó chave, anque o painel e a placa de asbe no chão Eu passei, ela olhou, mandou beijo, espi-se o peito da Rússia Ele que a vermelha não existiu, o cordão tá mó chave Assombrar num plus, tag hour no pé, o destaque Tem 12 mola pra o 9, mas hoje eu quero ir de Viper Meia da Rangue da Canela hoje me deixa mó chave No labirinto que ele se perde, vem na minha volta Mas não acompanha, quebra pra viela, entorta a barca, barulha, favela, fuga de lavona Só bololô e cortadão A melodia estremece, favela boa, achando asfalto é o pai, vi a ação Todo lacrado, o vulgo é de rei delas Só bololô e cortadão Melosco é condição Três ouro, meu cifrão Quero dar só senta a dano Descer na favela, sono, Newton, Jeff e oito marrom Eu menor de idade, faturando, mais de meio milhão Eu assombro a nave, cheiro ao que segue do lado, acompanho os ferrão Quarto sofistão, mó chave, anque o painel e a placa de asbe no chão Descer na favela, sono, Newton, Jeff e oito marrom Eu menor de idade, faturando, mais de meio milhão Eu assombro a nave, cheiro ao que segue do lado, acompanho os ferrão Quarto sofistão, mó chave, anque o painel e a placa de asbe no chão É o meu parceiro, é o meu lado, o meu beijo fez piscina Apertando a luz, a brincar É o meu parceiro, é o meu lado, o meu lado, o meu beijo fez piscina DJI G, o gênero de git